E tem a história do Arthur Aguiar, daquela história de que o PA ouviu o pessoal cantando, fazendo rima com o nome dele, uma rima bem besta mesmo, bem pesada. Essa rima, ó. É, aqui, ó. Pois é. Muito, né? Desagradável. O PA tava lá, disse que não participou, que não viu nada, fez vídeo, aquela coisa toda. Mas não colou mesmo. O Arthur disse, eu não vou fingir que eu não vi, porque ele viu, né? Mas é o que ele disse também, não vou ficar alimentando nenhum tipo de discussão, porque essa edição do Big Brother Brasil teve um campeão, que fui eu. E isso ninguém pode tirar, porque foram vocês, nas redes sociais, ele tava falando, o público, que me deu esse prêmio, que me deu essa vitória. Então, agora, ó, falem o que quiserem falar. Vamos conferir aí agora o Arthur Aguiar falando. Eu não vou fingir que eu não vi, não, tá? Tô sabendo o que rolou aí do vídeo, enfim, lá dos rappers lá que fizeram a rima. Mas eu quero falar uma coisa aqui pra vocês. E gostaria muito que vocês fizessem dessa forma, não só por mim, mas por vocês também. Gente, seguinte, não adianta vocês tentarem ficarem falando, tentarem convencer essas outras pessoas. Essa galera que tá falando aí, a galera da lacração da internet. A galera que tá fazendo rima. Cara, deixa falar. As pessoas podem achar e pensar o que elas quiserem. Só tem uma pessoa que ganhou o BBB22. Uma pessoa que ganhou. Uma pessoa. E essa pessoa que ganhou o BBB22, ganhou graças a vocês. Graças ao povo. Graças às pessoas que votaram. Então, deixa as pessoas falarem. Quem ganhou o BBB22 fui eu. Graças a vocês, as pessoas que votaram. Então, gente, deixa as pessoas falarem. Não vai mudar nada. Não muda nada na minha vida. Não muda nada na vida de vocês. Se elas acham que outra pessoa deveria ganhar. Que outras pessoas deveriam ganhar. É a opinião delas. E tá tudo bem. Não muda o resultado. Já acabou o programa. Tá tudo certo. Já teve um vencedor. Tá lá marcado na história. Vencedor do BBB22. Artur Aguiar. Graças à padaria e aos pontos de luz. Ponto. Acabou a história. Não adianta vocês tentarem ficarem batendo boca e falando. Deixa eles falarem. Deixa eles fazerem rima. Deixa eles comemorarem. O problema deles. Vamos focar na gente. Beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Que é isso. Só tem um vencedor do BBB22. E é Artur Aguiar. E quem fez ele campeão foram vocês. Pontos de luz e a padaria. Beijo. E é como o Artur falou. Já tá na história do BBB. Tá lá marcado, tá lá gravado. Isso ninguém muda. Então façam rima à vontade. E a dona da padaria tem nome. Nome e sobrenome. É Sônia Abrams. Não, não. Não, não. Sônia. Sônia. São milhões de torcedores. Todas as vezes que algum ex-BBB dessa edição quer voltar aos flashes, eles usam o nome do Artur. Sim, sim. Então quer dizer, porque a Pia não tá com essa bola toda. A gente sabe, a gente tá vendo e a gente tá por trás. A própria linda quebrada assumiu que ficou frustrada porque ela não venceu. Exatamente. Entendeu? Literalmente agora ela veio a público e falou. Então quer dizer, tudo aquilo que nós comentamos aqui, olha, de dor de cotovelo... Tempo mostra como era real. Porque o Artur tá lindo lá em Vinhedo, em Valinhos, não sei onde que é. Lá na casa dele, na bela mansão, com a mulher dele, desfrutando um milhão e meio, fazendo projeto, enfim, o quanto o povo se arde aí tentando trabalhar. A vitória dele, ninguém tasca, né? Pode falar à vontade. É, chora, gente. Chora aí, ó. Fala que você quer. Chora livre. Fora, Artur. Pode colocar tudo, já não vale mais nada. Exatamente. Eu sinto muito pelo PA porque ele escolheu... Eu não sinto não, a gente sacou. A gente sacou. Não, porque eu sinto por um motivo apenas, porque ele escolheu um caminho errado. Ele era um atleta excelente que decidiu se tornar um artista de atitudes medíocres. Então, gente, que lucro ele teve, que lucro o Brasil teve. Ficamos aqui todo mundo torcendo pra ele, que ele fosse... Muito, né? Rapaz empenhado, que gostava de esporte, que seguiu os conselhos do pai. E aí, decidiu se tornar um artista, mas adiantou de o quê? Volta sim, né? Tá cantando com o animal. Tá cantando com o fechinho, irmão. Sônia, fala um animal. Virou parça. Um animal.